E aí minhas estrelinhas, hoje eu vim trazer para vocês coisas fofas de papelaria, agora época né, de escola Já tem vários lançamentos, você quer trabalhar com coisinhas fofas de papelaria Eu te apresento aqui esta loja que é top, olha esses kitzinhos É uma coisa que vende muito, que toda criança quer ter, tá? Está por R$14,99 e assim gente, se for comprar em quantidade maior, eles ainda dão desconto, tá certo? Tem várias coisinhas, coisas fofas de papelaria, diário, que todas as crianças querem adquirir né Agora nessa época de escola né, então isso vende bastante Então se você gostou, quer adquirir, me chama aqui ArrobaOficialVanusaAndrade Que eu vou até a loja, faço suas compras junto com você E vai chegar aí no endereço da sua casa, tudo certinho, tá certo? E é isso, Deus abençoe, assista o vídeo até o final Beijos! E aí E aí E aí Se inscreva.